Pega o celular pra ler, porque ó, recebeu a informação, até saiu no G1, que o Obama falou que existem imagens oficiais de OVNI que estão sendo examinados. Examinados? Não, estão examinando as imagens oficiais. E aí, o que que é? Não é isso? Primeiro pro Alex, que o Alex vai falar, é isso. O Alex vai fazer assim, ó. O Alex vai falar, o OVNI é foda. O Obama admite que o governo dos Estados Unidos tem registros oficiais de OVNIs. O Pentágono divulgou a criação de uma força-tarefa dedicada a reunir e analisar os registros do que o governo americano prefere chamar de fenômenos aéreos não identificados. E aí? Quando tu lê um negócio desse, o que que tu pensa? Que é ET. Que é ET. Tu também pensa isso? Mas não é, né? A maioria das pessoas pensa isso. Mas não é, o próprio nome não é, né? É um objeto que voa, que não foi identificado. O Space Today veio aqui e falou assim que na maioria das vezes é drones. São drones. São drones. É, o Sakani veio aqui? Gente boa, né? Eu adoro ele, cara. Ele é uma boa, mano. Sergião, eu te amo, mano. Gordão. Caramba, mano. Que cara demais, mano. Demais ele. Ele é muito bom. Mas é isso, é... Eu acho que são drones também, pela velocidade que eles alcançam em pouco tempo. Então, a forma de propulsão, por que que ninguém sabe disso, aí é uma outra história. Eu costumo falar que em 1969, nem eu tinha nascido... Não, eu tinha nascido. Caralho, eu sou velho que só eu já tinha nascido em 1969. Em 1969, os Estados Unidos colocou no museu um avião que se chamava Valkyrie, XB-70. Lembra do jogo War? Sim. Tinha um avião branco com as asas dobradas pra baixo, com seis motores atrás, seis turbinas, né? Pra o pessoal entender. Seis motores atrás. E tu achava que aquele avião era um desenho. Aquele avião era o Valkyrie. Em 1969, ele foi pro museu. Aquele avião voava Macky 3.2. Ele passava a velocidade do som três vezes. Caralho! Por que não tem mais ele? Então, é... Ele foi criado pra levar bombas atômicas. Ah, entendi por que não tem. E fazer um voo até a União Soviética, que na época era a União Soviética e não eram os russos, né? Lançar as bombas atômicas e voltar pros Estados Unidos sem abastecer. Muito rápido. E muito rápido. Ele era... E por que que ele era tão rápido? Pra que se os russos lançassem mísseis contra ele, os próprios mísseis não alcançariam de tão veloz que ele era. Mas tu pensa, em 1969, os caras têm tecnologia pra fazer um avião maior do que o Concorde. Maior não. Ele é do tamanho do Concorde. Voando três vezes a velocidade do som. E foi pro museu em 1969. Em 1969, o Concorde fez o primeiro voo. Caralho! A diferença de tecnologia entre o que os americanos têm e o que o resto do mundo tem é gigantesca, cara. Absurda, né, mano? E tem coisa que eles mesmos fazem que, tipo, a CIA faz e o FBI não sabe. O FBI faz e a CIA não sabe. E aí aparecem uns objetos lá. Tanto é que os caras sempre pegam esses documentos oficiais e apreendem. Mano, eles devem ter umas tecnologias muito absurdas, tipo, guardadas. Não, e outra coisa que eu me liguei, eu já sabia, já imaginava, mas muita gente não, de tipo, a gente quando fala drone, a gente já pensa em drone desse tamanho, né? Como com as GoProzinhas penduradas, né? As arsinhas pequenininhas assim, não, tem drone de tamanho de helicóptero, né? Nada, é maior ainda. Se tu pensar no drone que matou aquele coronel lá no Iraque, o Soleimani, né, o nome dele, que é o iraniano, aquele drone lá, cara, é um avião de caça. Ele é um avião gigante, que o cara tá pilotando lá dos Estados Unidos, é um piloto remoto. Imagina a precisão do cara, ele tá nos Estados Unidos controlando um drone que tá no Iraque. O cara consegue traquear o alvo, lançar uma bomba num carro que tá em movimento, acertar o alvo e tudo isso... Cara, a gente tá aqui falando agora e o YouTube tem o lag. Imagina a tecnologia que os caras tem pra ter esse nível de precisão de imagem. Nossa, muito, muito. Pra poder mirar e atirar em alguma coisa.